Olá, aqui é a Joia Estante Algonal e hoje eu vim conversar com vocês sobre Foundryside. Gente, sério, vamos conversar sobre esse surto que foi esse livro aqui, tá? Um livro que eu devorei, já vou antecipar pra vocês, tá? Mas vamos lá. Em Foundryside nós conheceremos a cidade de Tevane e as quatro casas que controlam a grande maioria dessas cidades. Essas casas são casas comerciantes, tá? Então, que controlam ali o comércio e a economia, de certa forma, de Tevane. E, obviamente, que dentro dessas casas tem as pessoas mais ricas. As pessoas que não vivem nessas casas, que vivem fora desses lugares, elas vão viver ali em torno dessas casas, às margens dessas casas. Então, esse local, às margens dessa sociedade, é chamada de Foundryside. Como diz o subtítulo aqui, é As Margens da Fundição. É nesse local, então, que a gente vai conhecer a Sância. Gente, eu vou chamar de Sância, mas eu acredito que se pronuncie Sântia. Mas Sância acabou do jeito que eu acabei lendo e grudou na minha memória, tá? Então, é nesse lugar que a gente vai conhecer, então, a Sância Grado, que é uma ladra. Ela tem um passado tanto quanto misterioso, tá? Mas também possui uma certa habilidade, muito importante pra ela desempenhar, então, nesse trabalho dela como ladra. Porém, ao mesmo tempo que isso pode ser um dom, ela vê isso também como uma maldição, porque, enfim, isso causa alguns problemas pra ela. A Sância consegue ouvir inscrições, tá? Então, ela consegue pegar um objeto, ao tocar um objeto, ela consegue entender como esse objeto funciona, entender como ele está encantado dentro desse universo, entender qual é o propósito dele. Tá, e qual que é esse sistema de magia aqui em Foundryside? Esse sistema de magia, ele é chamado de inscrição, e eu vou tentar explicar pra vocês como, mais ou menos, isso funciona. A sociedade que vive hoje, em Tevane, são poucas as pessoas, na verdade, que têm o controle, né? Que entendem, que têm o conhecimento sobre essa magia. Vamos supor que eles conhecem só um pequeno fragmento do que essa magia já foi um dia nesse universo. Porque esse povo aqui, há anos atrás, foi muito mais poderoso do que ele é hoje em dia, né? Essa magia, então, esse conhecimento foi deixado há muitos anos atrás por seres antigos, né? Que são chamados aqui de hierofontes. E essa inscrição, né? Que é como é chamada essa tecnologia mágica, é composta por uma espécie de alfabeto. E através dessas escrituras, né? Quando colocados da maneira correta em algum objeto, esse objeto acaba ganhando vida. Não uma vida, mas uma certa inteligência, fazendo com que eles acreditem que são uma coisa, quando na verdade não são. E aqui eu vou dar um exemplo, bem que tem no começo do livro. A Sansa, ela tá fazendo ali um roubo, né? E ela precisa ali se esconder entre uma carruagem. E assim que ela toca as rodas dessa carruagem, ela entende os encantos que tem nessa carruagem. Nessas rodas, né? Na verdade. E essas rodas acreditam que eles estão sempre numa ladeira, fazendo com que essa carruagem, então, ela se mova sem a presença de cavalos, por exemplo. Mas enfim, isso é só um exemplo, tá, gente? Um exemplo bem pequeno. A gente vai entender que essa é uma magia muito ampla pra infinitas coisas. E é por esse motivo que é uma magia também muito complexa, né? Muito perigosa, que pode dar errado. E por isso que ela também foi se perdendo, né? Ao longo dos anos. Bom, a Sansa foi contratada, então, pra fazer um roubo por um cliente até então misterioso. Mas como ela tá sempre precisando de dinheiro, ela aceita o trabalho. Um trabalho que, a princípio, era pra ser bem simples, mas ele era num local, assim, bem protegido. Mas por ela possuir essas habilidades, né, que ela tem, que acaba sendo muito vantajoso pra ela, ela acaba efetuando, então, o trabalho de uma maneira bem fácil. Só que, movida pela curiosidade, ela quer saber que objeto é esse, né? Que pagaram tanto dinheiro pra ela, uma quantidade exorbitante, assim, de dinheiro. Então, ela quer... Ela fica muito curiosa pra descobrir o que que é que ela roubou. Até que ela vai abrir, então, esse pacote. E ela vai descobrir que esse artefato que ela roubou não é qualquer artefato. É um artefato diretamente ligado a essa magia, né? Que existe dentro do universo. Um artefato muito valioso, de suma importância, e que se entende ali que não pode cair nas mãos de qualquer um. Claro que não demora muito, então, pra que a vida da Sansa, assim, mude completamente, né? E ela passe a ser um alvo ali, por estar em posse desse objeto. E eu não vou dizer muita coisa sobre esse objeto, mas ele é uma chave, tá? Inclusive, ele tá retratado aqui na capinha. Nós temos a chave aqui. E nós temos uma mãozinha também, que eu acredito que seja referente a esse dom, né? A esse dom da Sansa. E, gente, a partir daqui, então, é só tiro, porrada e bomba. Aí que o livro começa e que tu vai realmente mergulhar nessa aventura. E o que falar, gente, sobre essa leitura? Sério. Eu separei vários tópicos pra conversar com vocês, mas não quero também que esse vídeo seja muito longo. Mas eu vou comentar sobre algumas coisas que me chamaram a atenção. Algumas percepções sobre todos os elementos que compõem essa história. Eu posso antecipar, então, como eu disse lá no começo do vídeo, que eu amei. Amei demais ter conhecido essa história. Fiquei muito feliz com aquele tipo de leitura que, quando a gente termina, a gente fica feliz, sabe? Com o coração quentinho de ter conhecido uma ótima história. Então, foi exatamente isso que eu senti. Eu me vi muito envolvida pela trama inteira. Então, esse aqui é um livro de 600 páginas que eu mal vi passar, né? Eu me vi muito envolvida pelos personagens que vão aparecendo aqui. Que não se resume, obviamente, só à Sância, né? Ela vai conhecer pessoas ao longo do caminho dela, né? Então, cada um é mais interessante que o outro. Que vão agregando a história também. Mas, principalmente, o que mais me chamou a atenção foi a magia, né? Gente, esse sistema de magia que, pra mim, é muito original, muito diferente, sabe? Muito grandiosa. E que a gente vai aprendendo ao longo do livro, junto com a personagem, sobre essa magia. Não é aquela coisa que, logo nas primeiras páginas, a gente tem a explicação de como funciona a magia. Não, a gente tem essa explicação base, mas ela vai evoluindo também. A Sância, apesar de ter um dom muito diferenciado, que nenhuma outra pessoa tem, ela também não entende muito bem, né? É uma magia realmente muito complexa, muito difícil, sabe? Que tem suas regras, suas exceções. E isso sendo explorado ao longo do livro é muito legal. Toda essa forma a gente se vê fisgado na história, ela traz um dinamismo, sabe? Com a leitura, a gente vai lendo muito rápido, a gente quer conhecer mais, a gente quer descobrir mais. E o que ajuda bastante nesse dinamismo também são as cenas de luta, né, gente? A gente já começa o livro aqui numa cena de assalto, então, que já é bem emocionante. A gente vê a Sância em ação, trabalhando, fazendo esse roubo. Isso se repete em vários momentos do livro. É uma trama que tá sempre acontecendo alguma coisa, então a gente vai sempre acompanhando ela, né? Nessas cenas que realmente a gente sente que colocam os personagens em perigo, né? A gente sente receio por eles, a gente vê eles sentindo medo pelo que eles vão fazer, né? Principalmente a Sância, que é a personagem que a gente mais tem ligação aqui. É muito legal que tem uma parte aqui no livro em que a Sância, ela simplesmente desiste de fazer ali um assalto que eles precisam fazer, uma missão, né, que eles precisam cumprir. Porque ela simplesmente diz que, não, vocês não estão nem aí pra minha vida se eu vou morrer ou não, vocês só querem que alguém faça essa tarefa e eu não vou mais, sabe? É muito legal essa cena. É divertida também, ela traz um pouco de realidade pra trama, apesar de ser um livro de fantasia. Porque ela não é um personagem que se acha invencível, né, por ser a protagonista, por ser a heroína. Ela é a heroína, sim, mas ela é muito real, sabe? Ela tem medo, ela pondera muito bem as coisas que ela tem que fazer, quais são os riscos que ela vai percorrer. E por causa disso que ela tem reações tão genuínas, né? E essas reações na personagem fazem com que a gente se aproxime um pouco dela, porque a gente consegue se ver naquela situação, sabe? Tendo medo. E isso eu achei muito legal. A Sância, com certeza, é um dos elementos mais atrativos da história, tá? Na minha opinião, ao lado da magia, tá? Igualmente. Então, se eu tivesse que falar aqui pra vocês dois pontos positivos da história e que vão, com certeza, fazer vocês ficarem viciados nessa história, é a personagem e a magia. E o autor, o Robert Jackson Bennett, esse que é o primeiro livro a ser lançado dele aqui no Brasil, mas ele já tem uma série, não vou saber dizer o nome agora, muito conhecida lá fora. Ele sabe levar essa trama muito bem. Ele faz tu percorrer um caminho e quando a gente acha que sabe o que vai acontecer naquele caminho, ele vem e te puxa e não, não é isso que vai acontecer, vai acontecer assim. Então, ele vai te surpreendendo a cada ponto da história, ao ponto que a gente só se renda à leitura e pare de tentar querer adivinhar o que vai acontecer, sabe? Só se surpreenda, realmente. É desse jeito que o autor vai trazendo representatividade pra história, desse jeito que ele vai revelando os vilões, é desse jeito que ele vai aprofundando cada vez mais esses personagens, né? Que vão se unir a Sansa ao longo dessa aventura. Por esse motivo que eu gostei muito da narrativa do autor, sabe? Foi minha primeira experiência com ele, mas eu já achei que é uma narrativa muito acessível, sabe? Não só pra quem já é fã do gênero, mas pra quem também não é e que quer se aventurar pela primeira vez por um livro de fantasia. Durante a leitura também, gente, pode ser uma pressão minha, e aqui eu tô fazendo um comentário completamente à parte dessa resenha, tá? Mas ao longo da leitura, eu tive a impressão que alguns elementos aqui dentro dessa história me lembravam muito steampunk. Então eu não sei se dá pra dizer que isso aqui talvez seja uma fantasia científica, não sei se existe esse gênero, mas eu vi semelhanças no cenário, que é um pouco sombrio, né? Nessa cidade um pouco suja, esses personagens, assim, estão sempre inventando algumas engenhocas, né? Inventando algumas coisas. E aqui eu posso dar um exemplo aqui de uma cena muito específica dentro do livro, onde a Sansa vai efetuar uma missão e ela precisa ir dentro de uma espécie de embarcação que eles mesmo vão criar, e essa embarcação precisa ter alguns tipos específicos de inscrições pra dar certo, sabe? Então eu achei isso, não sei, me lembrou o gênero, óbvio que não é essência do gênero steampunk mesmo, mas algumas coisinhas acabaram me lembrando. E eu também queria falar, gente, de um personagem muito específico, tá? Que é o Cleive, mas se eu falar muito sobre ele, eu acho que ia dar muito spoiler, assim, então eu realmente quero guardar essa surpresa pra vocês, mas ele aparece logo nas primeiras páginas, tá? Do livro. Mas se eu pudesse dar uma dica pra vocês, eu queria que vocês prestassem bastante atenção nele, de como ele, apesar de ser o que ele é, ele é um personagem bem trabalhado, sabe? Ele tem uma personalidade muito forte, ele é bem humorado, ele tem as suas complexidades e as suas limitações, sabe? Ele não entende muito bem essa magia, apesar de possuir um poder muito grande, e também rende diálogos maravilhosos com a Sansa. Então, gente, presta atenção nesse personagem. Eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar por ele, assim como eu me apaixonei também. Enfim, gente, vocês já devem ter percebido que eu amei. Foi uma leitura realmente muito gostosa, muito surpreendente, né? Uma leitura que me deixou muito feliz, que eu mal vi as páginas rolando. Foi legal ver que mesmo que a leitura tenha algumas ondulações, assim, às vezes tá acontecendo algo muito incrível, dá a história dar uma acalmada, daí volta para um acontecimento muito grande, a história se sustenta até o fim, e a gente termina essa leitura completamente alucinada, querendo saber para onde essa trama vai, querendo ler logo a sequência, percebendo que essa história tem realmente muito potencial. Eu nem imagino que vai vir a partir daqui, e eu tô muito curiosa para descobrir isso. Eu espero que seja uma trilogia que dê muito certo aqui no Brasil, para a editora Morro Branco continuar trazendo, né, esses livros. Espero que sim, e vai, porque essa história é realmente muito promissora. Então, gente, se vocês querem conhecer um livro com um cenário incrível, inventivo, inteligente, com uma escrita acessível, que vai se desenvolver com muitos mistérios, lendas, uma magia bastante original e um enredê emocionante, com certeza, Foundry Side é o livro para você. Mais uma vez, tô rasgando seda mesmo, porque foi uma leitura incrível, que eu me vi feliz em ter conhecido. Enfim, eu só quero realmente ler a continuação, porque essa é uma história incrível, que eu tenho certeza que vai deixar vocês tão alucinados quanto me deixou. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Tentei compartilhar o máximo minhas impressões sem dar spoilers, então, enfim, deveria ter falado isso no começo, mas essa é uma resenha completamente livre de spoilers. Se vocês gostaram desse vídeo, compartilham com um amigo, indiquem essa leitura para mais pessoas, para que a editora Morro Branco continue trazendo essa trilogia para cá. O link de compra desse livro vai estar aqui na descrição, lembrando que se vocês comprarem por esse link, vocês vão estar me ajudando com uma pequena comissão. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, dá like nesse vídeo para ajudar na divulgação, e a gente se vê então no próximo vídeo. Tchau!